Olá, caros alunos. Então vamos para mais uma questão que caiu no Enem de 2017, de filosofia, que vai falar um pouquinho sobre o estoicismo, na verdade, sobre um filósofo histórico chamado Epiteto. Vamos à questão. Essa assertiva de Epiteto, na verdade, vai trazer uma filosofia estoica que busca a ataraxia. O que é a ataraxia? Seria a imperturbabilidade da alma, ou seja, a pessoa buscar a todo momento a serenidade. Por quê? Você vê aí, né? Ah, eu perdi o filho. Aí ele fala assim, não, o filho foi restituído. Foi restituído a quem? Ao universo. Por quê? Porque o estoicismo propunha que os homens devessem viver em harmonia com a natureza, o que para eles significava viver em harmonia consigo próprios, com a humanidade e com o universo. Para os estoicos, o universo é governado pela razão ou logos, um princípio divino que permeava tudo. Então, nesse sentido, quando você fala que está restituindo algo ao universo, é aquilo que lhe foi dado, ou seja, a vida, etc. Então, a pessoa, quando ela perde alguma coisa, na verdade, ela não está perdendo para o universo, ela está devolvendo. E é interessante a questão ética aí, né? Porque, às vezes, a pessoa poderia dizer, olha, alguém me subtraiu algo que eu tinha. Aí falasse, essa pessoa é ruim. Pois é, não importa a maneira como lhe foi subtraída. Importa que aquilo que você perdeu foi restituído ao universo de alguma maneira. E aí, a questão vai falar o seguinte. A característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epiteto é... Letra A. Explicar o mundo com números? Não, porque, na verdade, nem fala de números aí e a gente sabe que quem busca isso aí são os pitagóricos, né? Não os estoicos. Letra B. Identificar a felicidade com o prazer? Olha, tem gente que pode confundir essa questão por causa do nome, né? Porque é epicuro que vai identificar a felicidade com o prazer. Não o prazer sensorial, né? É um prazer racional, mas é epicuro, não o epiteto. Letra C. Aceitar os sofrimentos com serenidade? Exatamente. Ou seja, aceitar os sofrimentos com serenidade é exatamente a busca constante de todo o estoico, que é exatamente a aceitação. Ou seja, eu devo aceitar as coisas que eu não posso modificar, devo ter atitude para aquelas coisas que eu posso modificar e devo ter racionalidade, ou seja, usar o logos para poder distinguir as coisas que eu posso alterar no universo e aquelas que eu simplesmente tenho que aceitar. Essa que é a filosofia estoica. E letra E. Questionar o saber científico com veemência? Nada a ver, né? Não estou nem falando de ciência aí. Novamente, não tem nada a ver com a epistemologia, etc. Então, basicamente, é a arte do bem viver pregada pelo estoicismo. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Uma questão muito fácil de ser resolvida, especialmente pelo conteúdo da assertiva. Até a próxima questão.